Vamos continuar falando aqui sobre o probleminha, o problemaço das Santas Casas. A gente estava comentando que quase todas estão em situação clamidosa, a gente pode dizer assim, né? Com dívidas altíssimas, como você falou, da ordem de 15 bilhões, tomando todas elas, né? Mas tem um exemplo de sucesso, a gente pode dizer assim, que é em Maceió, que me chamou a atenção. Eu gostaria que você comentasse isso para a gente concluir o assunto. Diz que a Santa Casa, ela trabalha sem dívidas, né? Só que a conta ficou meio estranha, eu queria que você me ajudasse a entender. De acordo com eles, os custos seriam imensos para manter a unidade de emergência no SUS. Então eles não têm emergência, eles tiraram a emergência para conseguir eliminar um pouquinho das dívidas aí. Diz que lá, 60% dos pacientes são atendidos pelo SUS, o resto são particulares de planos de saúde. As operadoras representam 65% da receita, enquanto o SUS representa 35%. Então quer dizer que as operadoras estão pagando para o SUS? Olha, o grande problema é o seguinte, das cinco Santa Casas que nós pontuamos, São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Belo Horizonte, Manaus, a única que demonstra, que demonstrou que ela está em ordem, sem maiores problemas, com as suas dívidas pagas, ou seja, com as contas em dias, é a de Maceió, como você pontuou. Só que o que acontece é o seguinte, ela não tem pronto-socorro. E o maior gasto hoje das Santas Casas é justamente o pronto-socorro, porque para tudo que acontece, se você tem uma gripe, você vai aonde? Pronto-socorro. Ou seja, então a partir do momento em que você não tem o pronto-socorro, você não tem as portas abertas, você só atende mediante o agendamento, ou seja, com o médico especializado direto. Então isso acaba se tornando muito mais econômico. É, virou um hospital de especialidade, né? E aí fica muito, eu acho que fica muito seletivo, né? Por essa razão que eles também estabeleceram uma porcentagem, ou seja, nós atendemos 60% pelo SUS. É, mas é o mínimo que os hospitais que recebem recursos do SUS têm que atender, né? E 40% plano de saúde, porque o plano de saúde paga um pouco mais do que o SUS, né? Paga aí 30% a mais em relação à questão do SUS. Mas é uma conta que não fecha, porque a gente não consegue imaginar que as Santas Casas, para não terem dívidas, precisam simplesmente eliminar a emergência. E eu não consegui entender ainda, ó, 60% dos pacientes são atendidos pelo SUS. O resto são dos planos de saúde. Só que as operadoras representam 65% da receita, enquanto o SUS representa 35%. Então, quer dizer que o dinheiro das operadoras de saúde está sendo repassado para os atendimentos do SUS? Está subsidiada, acaba subsidiando. Mas as Santas Casas, todas elas são subsidiadas pelos planos de saúde e pelo atendimento particular, né? Acaba sendo subsidiada. O grande problema desse país é o seguinte, se essas Santas Casas resolverem tomar a mesma atitude que tomou Maceió, porque a de Manaus, por exemplo, fechou há 10 anos, virou estacionamento, né? Então, se todas as Santas Casas decidirem fechar o pronto atendimento, o pronto socorro, o governo está com problema. E a valência da saúde total, né? Completamente. São 2.100 estabelecimentos de pronto atendimento que o governo federal tem. Se o governo federal não socorrer, se o governo federal não ajudar, porque ajuda a banco, por que não tem que ajudar? Tem que ajudar a Santa Casa, sim. Claro. É óbvio, tem que exigir uma gestão, tem que exigir uma gestão. Mas a Santa Casa, ela funciona da seguinte forma, tem um atendimento, atendeu, o governo federal tem que pagar aquele atendimento. É dessa forma que funciona, né? É assim que tem que funcionar. Agora, se eventualmente isso não acontecer, obviamente o sistema de saúde está falido. Ou seja, o governo federal vai ter que correr atrás disso. O governo federal vai ter que dar atenção. Então, eu sempre digo e repito, o paciente melhora com atenção. Quando você não dá atenção, ele morre. Hoje, as Santas Casas de Misericórdia do país inteiro, elas estão na UTI. Ou seja, financeiramente elas estão na UTI. Praticamente quase, quase no falecimento, porque uma já foi, a de Manaus. Na UTI em estado gravíssimo. Gravíssimo, né? Quase estado terminal. Então, ou o governo federal olha isso, o governo estaduais e os municipais, olham essas questões ou vão ficar sem hospital para pronto atendimento. Aí, nós vamos ter um problema. Porque a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo fechou por 30 horas. Você viu o caos que aconteceu. Que judiação, as pessoas chorando na porta do hospital porque precisavam de atendimento. E se você for pensar, Regiane, o hospital não tem como fazer. Se ela não tem medicamento, se não tem o fornecimento porque não pagou o fornecedor e o governo não repassa esse dinheiro, não tem como atender. Vai atender como? Não tem como atender. Então, tem que olhar isso. E tem que ver também a questão do repasse, né? Sendo que o município e o estado tem uma porcentagem, né? Da arrecadação que precisa ser repassada, 15, 16%, mas pelo jeito não está sendo o suficiente. E o governo federal fica em cima do PIB, né? Então, fica flutuante o repasse do governo federal também, de acordo com o nosso produto interno. Mas eu posso dar a solução. É só o governo federal, estadual e municipal não roubarem o dinheiro da saúde e mandar o dinheiro que está solucionado o problema. Ou seja, é só não roubar dinheiro. Resolvido, resolvido. É só não desviar dinheiro que está tudo certo. É verdade. É o dinheiro que a gente tem, né? Bom, o doutor Eduardo Leite vai voltar com toda certeza ao Revista da Cidade na terça-feira que vem. A gente se encontra aqui. E você querendo fazer contato com ele através do Facebook, 500 Melhores Júris. É só dar uma curtidinha lá e procurar por ele. Obrigada, meu querido, ótima semana, viu? Boa semana pra vocês. Pra você também. Muita saúde pra gente, né? Pra que a gente não tenha que precisar disso. Eu estou precisando um pouquinho. Obrigada, doutor Eduardo. Até.